Eu imagino que todos vocês que estão me assistindo agora gostam de dinheiro, certo? Afinal de contas, não tem nada melhor do que você ter um conforto financeiro, né? Poder pagar todas as suas contas em dia, ter aquela grelhinha pra curtir o final de semana. Mas você já chegou a se perguntar em algum momento aí o que você estaria disposto a fazer pra ganhar esse dinheiro? Bom, muito provavelmente esse vídeo aqui vai fazer você começar a pensar sobre isso. Meus queridos e minhas queridas, se preparem, porque neste vídeo eu estou prestes a contar pra vocês as maiores polêmicas por trás da empresa de jogos mais mercenária e cara de pau que eu já vi em toda a minha vida. E sim, eu estou falando exatamente da Euphoric Brothers, a empresa responsável pela aclamada e maravilhosa... Não consigo falar isso nem na zoeira. ...pela franquia de Garden of Bambam. Ué, por acaso você não sabe o que é Garden of Bambam? Pode ficar sossegado porque eu vou explicar pra vocês. Bom, pra vocês entenderem quem são os responsáveis por trás dessa empresa de jogos, basicamente a Euphoric Brothers é composta por dois irmãos. O Ferris, um rapaz de aproximadamente 23 anos de idade, que se trata do irmão mais velho dessa dupla, e também o Gipo, que é o irmão mais novo e com menos experiência do que o outro. Fascinado por videogames e pelas creepypastas aí da internet, o Ferris se inspirou e decidiu começar a entrar neste ramo aí de criação de jogos. E isso lá no ano de 2021, quando ele tinha o sonho de se tornar um criador de jogos bem-sucedido. Sonho esse que vocês verão que acabou tomando um rumo diferente com o passar dos anos. E ele de fato conseguiu desenvolver e lançar alguns jogos nesse ano de 2021, como esses que você está vendo na tela neste exato momento. E assim como a maioria dos desenvolvedores de jogos, é claro que não foi nas suas primeiras tentativas aí que ele conseguiu de fato o objetivo que ele queria. E é exatamente por isso que temos esses jogos aí lançados pelo sujeito. Só que eu confesso que um desses jogos acabou me chamando muito a atenção, que no caso é esse jogo aí chamado Introvert, um simulador de adolescente. Você deve estar se perguntando por que disso, né? E bom, como que eu vou falar isso pra vocês de uma forma que meu vídeo não vá de vasco? Basicamente, esse se trata de um jogo humorístico a respeito de um tiro-s*** em uma escola. É. Na história desse jogo, você conhece um garoto novo na sua escola e ele te diz que se ele não fizer amigos dentro de um período de 5 dias, ele vai abrir fogo lá dentro. Pois é, exatamente dessa forma. E independente dos múltiplos finais aí que você vá conseguir no game, o destino é sempre o mesmo. E isso você não pode mudar. Eu confesso que eu fiquei bem chocado quando eu vi que esse jogo existia, mas sim, isso de fato é uma realidade. Pelo que eu pude verificar aqui, o grande problema por trás desse jogo não é somente pelo fato dele abordar um tema extremamente sensível, mas sim o jeito que o Ferris, que fez esse jogo sozinho, decidiu abordar esse tema pras pessoas. Porque ele tenta trazer de uma forma mais leve e humorística algo que, vamos combinar, né? Não deveria ter sido trazido dessa forma. E é claro que isso acabou gerando muitas críticas ao game, apesar de terem pessoas que de fato gostaram da proposta dele. Eu entendo perfeitamente que o criador de fato tinha boas intenções aí com esse game, como ele mesmo fez questão de deixar bem claro não somente dentro do próprio jogo, como também na página de venda da Steam. Mas é aquela coisa, né? De boas intenções, o inferno tá cheio. Eu pessoalmente achei isso de muito mau gosto. Mas enfim, depois de mais alguns lançamentos de jogos, chegamos aí em 4 de setembro de 2022, quando os Euphoric Brothers lançaram a sua primeira pedrada. Egghead Ganty. Cara, que merda é essa, velho? Desculpa, se você consegue olhar pra essa porcaria aqui sem dar risada, meus parabéns, eu não consigo. Esse jogo em questão já toma uma direção diferente aí dos últimos jogos lançados pela empresa. Porque nesse aqui temos um jogo em primeira pessoa, onde precisamos sobreviver dentro de um reformatório abandonado e escapar do monstro principal, que é esse cabeça de ovo cozido que você tá vendo aí. E provavelmente você aí que já acompanha vídeos de jogos aqui na internet, deve ter notado uma certa semelhança desse jogo com algum outro jogo que você possa ter visto por aí, certo? Pois bem, existe uma boa razão pra isso. Isso é porque, galera, na época de lançamento deste game aqui, existia um novo gênero de jogos aí que estava muito em alta. Que, no caso, são os Mascote Horrors. Jogos de terror que se utilizam de personagens mais atrativos para um público mais jovem. Five Nights at Freddy's, Benji and the Ink Machine, Rainbow Friends e Pop Playtime foram, de longe, os jogos mais famosos dentro desse gênero. E esse último que eu citei aqui viria a ser uma das maiores inspirações aí para os Euphoric Brothers. E isso já ficou muito visível aí com o Egghead Gumpty, tendo em vista não somente a história extremamente parecida com o Pop Playtime, como também todo o resto, só que feito de uma qualidade extremamente horrorosa. Após o lançamento desse game, uma chavinha se virou na cabeça dos Euphoric Brothers. E eles acabaram descobrindo as duas maiores armas desse gênero de mascote Opa. A primeira delas é de bombar o algoritmo do YouTube com inúmeros vídeos aí a respeito desse tipo de jogo, com essas miniaturas que sempre chamam a atenção do público. E a segunda delas, é claro, vender produtos. E desse assunto em específico, vocês verão que eles entendem muito bem. Bom, galera, com isso chegamos no dia 6 de janeiro de 2023, com o lançamento do jogo Garten of Bambam. O jogo foi lançado gratuitamente como uma espécie de demo de algo que ainda estava por vir. E se tratando de um outro game desse gênero de mascote horror, isso acabou chamando muito a atenção dos criadores de conteúdo especializados nesse tipo de jogos. Eu tenho certeza que independente do que você acompanha aqui na internet, você já se deparou com alguma coisa de Garten of Bambam em algum momento, seja aqui no meio dos vídeos do YouTube, como até mesmo numa banca de rua que vende aquele monte de pelúcia de jogos desse gênero, incluindo os próprios bichos do Garten of Bambam. Enfim, galera, essa demo aqui durava em torno de 20 minutos. E a história do game envolvia um pai que entrava numa creche à procura do seu filho. Creche essa que continha segredos obscuros sobre os seus mascotes. E que segredos são esses, você se pergunta? Bom, quando você souber, você volta aqui pra me falar, porque até hoje, com o lançamento do sexto game da franquia, ninguém sabe. E existe um bom motivo pra isso que eu vou explicar pra vocês mais pra frente desse vídeo. Uma coisa que chama muito a atenção logo no momento que você abre o jogo é o menu principal, aonde logo de cara você já se depara com algo suspeito. Um botão que te redireciona a loja de produtos do jogo. E não, esse botão não foi colocado aí depois que Garten of Bambam se tornou uma franquia conhecida. Ele já tava lá desde o primeiro dia de lançamento do game. O que convenhamos, né? Por que diabos os caras iriam colocar um botão pra te vender produtos de um jogo que nem sequer tinha um grupo de fãs concretizado ainda? Eu acho que dá pra vocês terem uma boa noção do porquê, né? Grana, grana, grana! E galera, eu não podia deixar esse vídeo passar sem mostrar pra vocês os maravilhosos produtos vendidos aí pelo Euphoric Brothers em sua loja. Admirem a qualidade desses produtos. Meu nome, imagina só você desembolsar 50 dólares pra uma porra de uma blusa com um mini periquito rosa aqui estampado no bagulho. A gente tá falando aqui de 50 dólares, família. São 244 reais no momento que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu achei que nada ia superar aquelas estampas toscas lá do David Jones na época que ele tinha a sua loja de camisetas. Mas isso aqui conseguiu. Meus parabéns, meus consagrados. Vocês têm aí uma conquista em suas mãos. Inclusive, eu devo lembrar que essa questão aí da venda de produtos foi algo que eu critiquei muito lá com o Pop Playtime também. Porque havia ficado muito claro depois do lançamento do primeiro game deles que a parada bombou tanto que o foco principal deles deixou de ser a qualidade dos jogos e passou a ser na venda de produtos. Tanto que o segundo capítulo de Pop Playtime foi lançado de uma forma tão porca e tão cheia de bugs que pra muitas pessoas o jogo estava completamente impossível de ser zerado. Mas enfim, galera, eu vou deixar as minhas críticas aí pro Pop Playtime em um outro vídeo, tá? Não vamos perder muito o foco aqui. Vamos voltar pro Garden of Bambam. Bom, lá no menu principal do game, além do botão que te levava pra loja deles, você também tinha um botão do lado direito redirecionando você pra uma página da Steam do segundo Garden of Bambam. Ué, mas... Eu não entendi. Mal saiu o primeiro e logo de cara já temos a página do segundo? Meio confuso, não é mesmo? Mas fiquem tranquilos, rapaziada, porque a parada vai ficar muito mais clara com o passar dos jogos. Bom, agora falando sobre o jogo em si, né? Na minha primeira vez jogando o game, eu achei ele um jogo ok. Sendo bem sincero, eu acho que eu tava com um padrão um pouco baixo demais na época aí, considerando os jogos que eu trazia aqui no canal. Mas enfim, no final das contas eu achei um jogo ok. Jogo curtinho, dá pra tomar um susto, dar umas risadas e vida que segue. A única coisa que eu odiei com todas as minhas forças nesse game foi a maldita mecânica do drone. Que é facilmente uma das piores mecânicas já implementadas num jogo por qualquer pessoa que habita a face da Terra. E eu sei que isso é praticamente um consenso entre todas as pessoas que jogaram. E adivinhem só! Essa mecânica vai persistir pelos próximos jogos de Garden of Bambam. Sem a menor correção de boobies. Fiquem aí com esse spoiler nas suas mãos. Só que uma outra coisa dentro do jogo que chamou muito a atenção das pessoas foi o design dos monstros. Que são esses aqui que você tá vendo na tela agora. E não, isso não é um meme. Isso não é um desenho feito por crianças dentro do universo do game. Esses realmente são os monstros do jogo. Definitivamente alguns dos designs mais toscos e preguiçosos que eu já vi em toda a minha vida. E isso foi claramente feito aí para que outras pessoas pudessem criar peluças dos monstros desse jogo pra vender essas peluças pra galera e pra que o jogo ficasse mais conhecido. E não existe nada que você me fale que vai me convencer do contrário. E inclusive essa parada virou tanto motivo de chacota que os próprios fãs começaram a redesenhar os mascotes do jogo só que de forma mais bonitas e minimamente decentes. Mano, você vai me desculpar, mas eu considero isso aqui mais vergonhoso do que qualquer outra coisa levando em consideração o trabalho extremamente preguiçoso que eles colocaram no design desses monstros. Já deve ter ficado muito claro pra vocês que o principal foco dos Euphoric Brothers não era de fazer um trabalho de qualidade mas sim de farmar muito dinheiro em cima, certo? Só que aí você se pergunta, por que tantos criadores de conteúdo na época aí defendiam tanto jogo na época que ele estava sendo lançado? E honestamente eu acho que a resposta é bem simples. Novamente galera, os Euphoric Brothers eram compostos por somente duas pessoas dentro da equipe. E como eles eram muito novos, não somente na idade como também no mercado, muitos criadores de conteúdo acreditavam que eles queriam levantar uma grana pra poder investir na produção dos próximos jogos. Contratando mais profissionais, beta testers, designers, dubladores, enfim. Pra então conseguirem fazer uma parada bacana de algo que começou de forma extremamente simples como foi o caso do Scott Carlton lá com o FNAF também. Então eu honestamente não julgo as pessoas que acreditavam nessa possibilidade na época Tanto que eu era uma dessas pessoas também, eu acreditava no potencial que eles poderiam ter se eles tivessem mais dinheiro pra investir num produto de qualidade. Só que vocês verão que infelizmente quase todos os criadores de conteúdo que acreditavam nisso na época se arrependeram. Até porque as verdadeiras intenções aí dos Euphoric Brothers ficaria muito mais clara com o passar do tempo. Bom, depois que o primeiro jogo foi lançado, ele obviamente bombou muito na internet. Não somente por conta dos inúmeros criadores de conteúdo, incluindo eu também, que fizeram vídeos a respeito desse jogo, como também pelo fato dele ter virado um motivo de chacota aí pra todo mundo, pelos motivos que eu já citei pra vocês. Muitas pessoas, incluindo esse youtuber aí chamado Aie, fizeram vídeos rindo das coisas absurdas a respeito do game e também, é claro, da qualidade extremamente duvidosa dele. E inclusive, esse Aie que eu falei pra vocês, que foi um dos grandes responsáveis aí pelo jogo ter bombado tanto assim, tanto no YouTube quanto no Twitter, foi bloqueado pelos Euphoric Brothers lá. E isso vocês vão ver que é uma prática recorrente deles. Inclusive, enquanto eu tava escrevendo esse roteiro aqui, eu descobri que eles me seguiam no Twitter também. Olha só! Eu me pergunto se essa situação vai ser diferente depois que eu postar esse vídeo aqui. Bom, com o sucesso absurdo que o jogo fez, pouco tempo depois do lançamento dele, mais especificamente dois meses depois, tivemos aí o lançamento do segundo jogo. Desta vez se tratando de um jogo pago e ligeiramente maior do que o primeiro. O jogo custava o valor de R$18,99 e tinha mais ou menos uma hora de duração. Dando uma análise bem resumida pra vocês aqui, já que eu também trouxe ele aqui no canal no passado, eu até mesmo gostei bastante do jogo na época e de fato achei melhor do que o primeiro. Porém, contudo, entretanto, as mecânicas continuavam exatamente a mesma e a gente não teve nenhuma grande mudança de um jogo pra outro. Só que aí, no menu principal do segundo game, temos aí um botão levando a gente pra página da Steam do terceiro jogo. Eu acho que eu comecei a anotar um padrão aqui. Somente dois meses depois do segundo jogo, o terceiro foi lançado. Um game custando o mesmo valor, possuindo as mesmas mecânicas, o mesmo estilo gráfico preguiçoso com absolutamente nenhum aprofundamento ou até mesmo explicação sobre o enredo do game. Além disso, as pessoas começaram a notar algo meio suspeito dentro deste game. Que no caso era o fato de que os desenvolvedores estavam propositalmente esticando corredores, salas e outros trechos do mapa de formas absurdas e nem um pouco orgânicas. Fazendo com que isso aumentasse absurdamente o tempo de jogo. Sério, rapaziada, tem uns trechos que você literalmente fica andando durante, sei lá, dois minutos sem fazer absolutamente nada no mapa. Chega a beirar o ridículo. E eles fizeram isso exatamente para que você ultrapasse as duas horas de jogo e não possa pedir reembolso na Steam. Para você que não sabe, quando você compra um jogo na Steam, você pode solicitar o reembolso dele desde que você tenha jogado menos de duas horas do game e que esse reembolso seja solicitado dentro do período de 14 dias da data da compra. Algo que, inclusive, os próprios Euphoric Brothers ficaram lá chorando no Twitter deles, reclamando das pessoas que estavam jogando o game, zerando e pedindo reembolso. O que, querendo ou não, meus consagrados, é direito do consumidor, não é mesmo? Não adianta vocês ficarem lançando essas bostas de jogos aí pra galera e depois ficar chorando que eles estão devolvendo o bagulho. Mas é muito engraçado, né? Porque na hora de investir todo o dinheiro que vocês ganharam com as vendas do jogo pra melhorar a qualidade dele, aí vocês não fazem, né? Agora, quando vocês entregam um produto bosta e o pessoal está devolvendo por ser uma bosta e por não durar nem duas horas, aí vocês reclamam, né? Vá se fuder, porra. Enfim, obviamente, o terceiro game era o que eu tinha achado o pior da franquia até então. E é claro que no menu principal a gente tem também a página do quarto game. Que surpresa, não é mesmo? Três meses depois, temos o Garden of Bambam 4. Facilmente um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida. Extremamente repetitivo, feio igual os outros, mais curto do que o terceiro game. E o pior, mais caro do que o terceiro game também. Custando absurdos 32 reais e 99 centavos. Meu nobre, nesse ponto aqui, não tem mais como você defender os caras. E pra vocês terem uma noção, eles decidiram fazer algo um pouco diferenciado nesse quarto game aqui. Porque no caso, eles disponibilizaram um botão para o sexto jogo. Mas peraí, e o quinto? Pois é, é exatamente isso que você ouviu. Eles anunciaram o quinto e o sexto jogo no lançamento do quarto. E sabe qual é o mais absurdo? O sexto jogo foi lançado no final de 2023. E o quinto não. Ele não tem nem data para ser lançado lá na Steam. E o pior, as fotos de divulgação do game são exatamente as mesmas do primeiro jogo. Só que com um filtrozinho vermelho bem bosta por cima. Meio que dando a entender que talvez o quinto jogo vá ser um remake do primeiro. E além disso, temos também esse novo monstro aqui no game. Que, diga-se de passagem, possui um modelo quase igual ao Hedge da creepypasta do Godzilla de Nintendinho. Que alguns de vocês já devem ter visto por aí. A única diferença é que esse monstro aqui é azul ao invés de vermelho. E aproveitando que eu tô falando sobre os monstros do game. Repara nesse mural que eu tô colocando aqui na tela agora. Tirado do primeiro Garden of Bambam. Como você pode ver, temos vários mascotes juntos aqui, certo? Beleza. Agora, dá uma ligada no mural do sexto game. Meu nome, os caras não têm o mínimo planejamento. Eles só vão colocando monstros novos aí. A cada Garden of Bambam novo que eles vão lançando. Os caras nem se planejam. Eles só vão botando mais lá e dane-se, tá ligado? Um mais feio que o outro, diga-se de passagem. E aí você deve estar se perguntando. Pô, mas pelo menos na história isso deve fazer sentido, né? Não, não. Não faz o menor sentido. A gente não sabe de absolutamente nada do que tá acontecendo. Porque os filhos da mãe ficam jogando um monte de mistérios na tela de morte. Lá fica botando umas letras jogadas. Só pra galera ficar criando teoriazinha na internet aí. Pra que assim então o jogo possa ficar mais conhecido ao mesmo tempo que você ficar jogando 6, 7, 8 jogos sem nem saber o que tá acontecendo. Você tá jogando o mesmo jogo 594 vezes, tá ligado? É uma parada ridícula. E pior ainda. Em todos esses jogos, os Euphoric Brothers utilizam elementos aí disponíveis gratuitamente na internet pra compor o game. O que até então não tem nada de errado, né? Obviamente qualquer pessoa pode fazer isso, né? Só que eles mentem falando que eles alteram modelos aí que eles baixam na internet. Sendo que quando você para pra ver, é exatamente o mesmo modelo. Não tem nenhuma alteração. No máximo o cara tira uma letra lá e acabou. Pronto. Modelo novo, alterado aqui. Já tá valendo os 32 reais e 99 centavos aí pra você comprar. Meu nobre, os caras tão no sexto jogo da franquia e não investiram nem sequer um centavo pra melhorar essa bagaça. O sexto jogo é a mesma coisa do primeiro. Tudo que a gente vê é esse pai maldito aí procurando por uma criança que nem sequer é citada, descendo cada vez mais fundo na creche e achando um monte de monstro com design bosta aí que não tem o menor desenvolvimento dentro dos jogos. Aí do nada, numa cena aí do quarto jogo da franquia, aparece a porcaria do Chuchu Charles também. Que é um monstro de um outro jogo, de uma outra franquia que não tem nada a ver com nada e ele brota no meio só pra fazer um fanservice, tá ligado? Sem o menor contexto no bagulho, véi. É uma parada ridícula. Ridícula. E que honestamente acaba sendo mais ofensivo do que qualquer outra coisa. O que vocês acham da gente fazer um cálculo rápido aqui, né? Atualmente, a gente tem cinco jogos do Garden of Mamban. Considerando que o quinto não foi lançado ainda, temos do um ao sexto. O primeiro game, obviamente, é de graça. O segundo e o terceiro custam aí o valor de R$18,99. E o quarto e sexto jogo custam R$32,99. Isso significa que você aí, caso você queira jogar toda a franquia de Garden of Mamban até esse presente momento, vai precisar desembolsar o valor de R$103,96. O que é um valor completamente absurdo, considerando que a gente tem jogos aí como, por exemplo, o Bob Esponja Battle for Bikini Bottom Rehydrated, que custa somente R$69,95. E que tem não somente um carinho e um nível de produção muito maior do que o Garden of Mamban, como também uma duração e diversão infinitamente maiores também. E você quer saber quanto de grana eles já fizeram com todos esses games aí? Pois bem, de acordo com esse site aí que eu tô mostrando pra vocês agora, que calcula em média o lucro dos jogos da Steam, os jogos de Garden of Mamban até essa data lucraram no total aproximadamente R$800 mil dólares. Novamente, se trata de um valor estimado, mas eu acredito que o valor real tenha sido muito maior do que esse, considerando não somente a monetização dos vídeos nos canais deles, como também os produtos que eles venderam na loja. E com toda essa grana acumulada, absolutamente nada é investido na qualidade dos games. Eles sempre são lançados das formas mais preguiçosas, mais porcas e mais rápidas possíveis aí pra manter o hype das pessoas que querem saber o próximo capítulo de Garden of Mamban lá em cima. Eles não dão nem tempo do presunto descansar, que eles já estão lançando uma outra bomba aí pra farmar em cima do jogo anterior. E você quer saber mais? Aparentemente, eles querem lançar até o 15º jogo de Garden of Mamban. Eu preciso admitir pra vocês, isso só não é mais engraçado aí do que os trailers de anúncios de cada jogo deles que é lançado, como esse que vocês estão prestes a ver aqui agora. Vocês são muito ridículos, velho, meu Deus do céu. E bom, vocês aí que me acompanham aqui há mais tempo devem ter notado aí que eu de fato decidi fazer uma mudança no foco no meu conteúdo aí para trazer vídeos mais informativos e comentando acerca de temas aí que eu tenho vontade de trazer. E eu tenho que agradecer muito aí por vocês estarem recebendo tão bem esse tipo de vídeo. Não somente a galera que já estava aqui, como a galera que está chegando agora no canal também. E pra vocês que sentem falta das minhas gameplays aqui no canal, fiquem sabendo que eu comecei a trazer esse tipo de jogos em live lá no meu canal do Twitch que está aparecendo agora na tela e também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E todos os jogos que eu trago lá, eu corto e posto no meu canal de cortes de live que também está aqui embaixo na descrição e passando na tela pra vocês. Nesses últimos meses eu comecei a perceber que eu andava muito desanimado aí com o tipo de conteúdo que eu estava trazendo, né? No caso, eu sentado aqui no PC jogando sempre a mesma coisa, sem ninguém pra comentar junto, no caso vocês do chat ou alguma outra pessoa comigo em cal. E um dos jogos que mais me fez pensar nisso foi o próprio Garden of Bambam, né? Porque pra vocês que não sabem, eu estava trazendo isso em live aqui pra vocês no YouTube e eu achava muito mais divertido de jogar, de zoar o jogo com vocês do que eu sentar na cadeira sozinho e ter que jogar sempre os mesmos tipos de jogos de terror e tudo mais. Enfim, eu estava desanimado, eu estava broxado do bagulho. Então se você aí sente falta das minhas gameplays de jogos de qualidade duvidosa, como o Garden of Bambam, é só me acompanhar nesses outros lugares aí e já era, tá? Vai dar uma moralzinha lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu puxei esse assunto aqui com vocês não somente pra fazer um jabá desses meus canais, como também pra anunciar pra vocês aqui que eu não vou deixar de trazer o Garden of Bambam nesses meus outros canais. A única coisa que eu farei questão de fazer será de repudiar a empresa e de não dar mais sequer um centavo pra eles. Mas Gabs, como você vai continuar jogando jogos deles sem sequer dar um centavo pra empresa? Entendam isso como quiserem. Eu não vou chegar pra vocês aqui e falar que eu nunca mais vou trazer nada a respeito desse game porque... vamos combinar uma coisa? Por mais ridículo que esses games sejam, é um tipo de jogo que eu pessoalmente gosto bastante de jogar, dar risada na cara dele e zoar junto com a galera, assim como eu tenho feito ao longo de toda a minha trajetória na internet. Então sim, eu vou fazer questão de zoar vocês aí da Euphoric Brothers em cada oportunidade que eu tiver, especialmente pelas práticas preguiçosas aí que vocês fazem com o intuito de farmar dinheiro em projetos ridículos como esse. Vou monetizar sim em cima dos jogos de vocês. E ainda por cima, eu vou incentivar todas as pessoas que estiverem me assistindo a não darem mais um centavo sequer pra vocês e para que eles não comprem os seus jogos ou até mesmo os seus produtos porque vocês aí não merecem isso. Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu queria falar pra vocês que estão me assistindo agora a respeito do Bambam Reincarnated. Um jogo criado do zero por um youtuber chamado Anik Gassi e que em uma semana conseguiu recriar o Garden of Bambam de uma forma extremamente bem feita, muito mais assustadora e melhorando absolutamente tudo o que tinha de problema, não só no jogo original, como também nas sequências que vieram a ser lançadas depois. Sim, galera. Um cara conseguiu fazer em uma semana o que os Euphoric Brothers não conseguiram fazer em um ano. E esse cara aqui é o tipo de gente que vocês têm que apoiar. Eu recomendo fortemente que vocês joguem o jogo dele e também assistam o vídeo que eu estou deixando aqui embaixo na descrição onde ele conta detalhes aí de como ele fez o seu game. E eu definitivamente vou jogar esse jogo lá na Twitch também. E aproveitando que eu voltei a falar sobre a cara de pau dos Euphoric Brothers, é muito engraçado, né? Vocês aí gostam de fazer muita grana, né? Mas quando alguém critica vocês, vocês viram uns bebechorões lá no Twitter, né? Quando o primeiro jogo foi lançado e as pessoas começaram a criticar essas posturas estranhas deles, como por exemplo aquele botão da loja no menu do primeiro game, eles fizeram questão de se vitimizarem lá no Twitter deles, postando esse meme que você está vendo aqui agora na tela, mostrando outros mascotes de jogos prestes a serem enforcados e o Huggy Wuggy perguntando se essa era a primeira vez deles. É aquele clássico meme lá, referenciando aquela cena do filme chamado A Bala de Buster Scruggs, que você já deve ter visto em algum momento da internet. Essa crítica não só é extremamente imbecil, porque, primeiro, Rainbow Friends não tinha o menu principal, e segundo, vocês estão se vitimizando aí pelas críticas, sendo que a galera só criticou o óbvio, que vocês queriam fazer dinheiro fácil em cima de um produto extremamente mal feito, e isso ficou muito mais visível com o passar do tempo. Só tem uma coisa que eu vou dar razão pra vocês aí da Euphoric Brothers, que no caso foram as ameaças de morte que vocês sofreram aí, junto com outras coisas mais pesadas que vocês denunciaram no Twitter de vocês. Mesmo levando em consideração que essas ameaças provavelmente devem ter vindo de crianças birrentas de 9 anos de idade, isso não faz com que seja certo. Absolutamente nada justifica esse tipo de atitude, e vocês estão completamente corretos em denunciarem isso aí. E eu não acho que nenhum dos grandes criadores de conteúdo tenha apoiado esse tipo de prática que vocês sofreram. Só que aí, galera, recentemente, eles se superaram de todas as formas possíveis, porque quando os criadores de conteúdo brasileiro começaram a levantar críticas depois do quarto game da franquia, se posicionando a respeito de toda a palhaçada que os Euphoric Brothers estavam fazendo, sabe o que eles fizeram? Removeram esses criadores de conteúdo da categoria de apoiadores deles e simplesmente cortaram o contato com todo mundo. Ué, mas... Eu não entendi. Quando esses mesmos criadores de conteúdo estavam lá apoiando vocês aí a respeito de todos os ataques que vocês estavam sofrendo, quando eles estavam dando a cara deles a tapa aí na esperança que vocês fossem investir esse dinheiro em lançar jogos melhores, aí tudo bem, aí era bacana, era da hora, vamos trocar uma ideia, vem comigo aí que o pai tá on. Mas aí no primeiro momento em que vem críticas mais duras, os caras simplesmente arrancam todo mundo de lá e vão querer fazer contençãozinha de danos no Twitter deles. E detalhe, isso depois deles terem caído fora do Twitter um tempo antes porque eles não tancaram a zoeira que a galera tava fazendo pra cima deles. Que conveniente, não é mesmo, Euphoric Brothers? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo na descrição dois vídeos do canal Terrorizando onde ele falou a respeito dessa situação recente que aconteceu com ele, que era somente um desses criadores que foram tirados pra vocês verem a cara de pau dos caras da Euphoric Brothers. Eles chegaram até mesmo a banir e censurar vários membros brasileiros do servidor que falavam sobre o assunto, até eventualmente desativarem essa parte brasileira do Discord deles. E galera, enquanto eu tava editando esse vídeo aqui, eu recebi uma mensagem de um dos moderadores brasileiros lá do servidor dos Euphoric Brothers, que vinha me mandar algumas prints de ataques e raids que estavam rolando dentro do servidor dos caras. Porque apesar dos criadores de conteúdo terem pedido para que não atacassem os caras lá no servidor, por infelizmente, sempre tem uma meia dúzia de criança carente que acaba não ouvindo e decidindo fazer merda por conta própria. Então eu preciso esclarecer pra vocês novamente o óbvio aqui, né, que não ataquem nem façam raid no servidor dos caras, apesar de todas as críticas que eu trouxe aqui a eles. Obviamente eu não apoio esse tipo de atitude, e muito menos o tipo de idiota que decide fazer isso. Mas como foi mostrado pelo próprio Terrorizando no seu vídeo, algumas pessoas de fato estavam tentando conversar numa boa e estavam sendo silenciados sim. E isso também foi um grande problema no servidor deles. Simplesmente aconteceu e ainda está acontecendo, se você entrar no Discord agora você vai ver isso, um massacre de banimento aos brasileiros no Discord da Euphoric Brothers. Você não pode falar em português lá, eles cortam você imediatamente, e se você continuar você é banido ou silenciado. E com isso todos nós estamos esperando ansiosamente aí pelo próximo capítulo da aclamada franquia de jogos de Garten of Bambam. E bom galera, essas foram as principais polêmicas aí a respeito da Euphoric Brothers, a empresa de jogos mais mercenária e cara de pau que eu já vi na minha vida. Honestamente, se você aí que está me assistindo ainda defende esses caras e as práticas que eles não só fizeram como continuam fazendo até hoje, você merece ser feito de otário. Eu recomendo fortemente que todos vocês parem de dar dinheiro pra essa empresa, porque eles já mostraram várias vezes que estão dispostos a fazerem qualquer coisa só pra encher o rabo deles de grana, incluindo entregar o mesmo jogo porco 5 vezes só pra quebrar o algoritmo do YouTube e lucrar mais em cima das pessoas. E você pode ter certeza que eles vão continuar fazendo isso, porque eles já tiveram chances o suficiente pra reverem suas posturas e mudarem as suas atitudes. Ainda mais tendo em vista tudo o que aconteceu, mas parece que eles só pioram. Meus parabéns, meus consagrados! Continuem assim que vocês de fato vão conseguir aí tudo o que vocês tanto desejaram lá do começo, o que no caso era ser uma empresa de jogos bem sucedida. Meus parabéns! Eu espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo, tá? Novamente, não se esqueçam aí de deixarem o like e se inscreverem no canal, porque isso ajuda muito não somente esse vídeo a chegar a mais pessoas, como também a você acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer pra vocês. E novamente, não se esqueça de me seguir lá no meu canal da Twitch, onde eu continuarei trazendo jogos de terror, reacts e outras coisas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E é claro, se inscrevam no meu canal de cortes aqui no YouTube também, né? Porque eu sei muito bem que nem todo mundo tem tempo de ficar assistindo live e tudo mais, às vezes a galera só quer ver um corte diferenciado de um react, de um jogo. Então se inscreve lá pra você não perder absolutamente nada também. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então beijo pra vocês, valeu, falou até mais, é nóis e tchau!